Na noite deste sábado, dia 23 de novembro, uma criança de dois anos morreu na UPA de Itapeva, levantando suspeitas de negligência médica. A família acusa a unidade de atendimento de falhas, após a criança ter buscado auxílio três vezes com sintomas graves, como vômitos, febre e dificuldade respiratória. Nas duas primeiras visitas, foi liberada. No terceiro atendimento, apresentou uma parada respiratória e não resistiu. Inicialmente, a causa da morte foi registrada como insuficiência respiratória aguda grave. Mas o médico responsável revogou a declaração e solicitou necrópsia para esclarecer o caso, que agora será investigado. Nesta reportagem, entrevistamos o pai da criança, a prima que acompanhava a situação na UPA na noite do ocorrido, o advogado da família, a coordenadora de enfermagem da unidade e o médico responsável técnico pela área médica. Para entender melhor todos os detalhes e as circunstâncias desta tragédia, acompanhe nesta matéria exclusiva do Itapeva Alerta. Seu Júlio, o senhor é o pai da Maria Júlia. O senhor pode falar para a gente o que aconteceu com ela nesse período? Ela deu entrada de quinta para sexta-feira no UPA de Itapeva e apresentou sintomas gripais, conforme comunicado do UPA, declaração do médico. Isso, ela estava com alguns sintomas leves a princípio, teve uma leve febre. A minha esposa Thais resolveu trazê-la no UPA na sexta-feira para a gente procurar um auxílio médico. Para a gente, criança, a gente só sabe que mudança de tempo, tem essas crises gripais e tudo mais. E foi, a gente, ela trouxe, eu estava trabalhando em São Paulo, ela trouxe duas vezes aqui na unidade de pronto atendimento e foi informado a ela que simplesmente era uma gripe, foi dada uma certa medicação e ela tomou essa medicação em casa, que foi solicitado para ela tomar em casa. E logo mais, da sexta-feira para o sábado, de madrugada, ela teve uma certa piora. Não conseguiu dormir e novamente foi procurado esse apoio médico no UPA também para a gente tratar, para a gente tratar e para a gente saber também o que estava acontecendo. Ela chegou por volta das nove, dez horas da manhã. Eu já estava aqui, já tinha vindo de São Paulo, prontamente também para isso. E chegamos, falaram que poderia ser algo simples também, ela estava somente no quarto, lá em observação. E conforme foi passando o tempo, a gente percebeu, nós, eu e minha esposa, minha companheira, percebemos que ela estava tendo uma certa piora, ofegante, respiração, sabe, bem acelerada, né? Estavam inchados os olhos dela e a gente começou a questionar e perguntar, ir atrás dos enfermeiros, do médico, para saber o que estava acontecendo, né? Em nenhum momento a gente ficou exaltado, mesmo com essa situação de perceber, nós somos leigos nisso, né? Mas percebemos que realmente estava sendo, estava se agravando aos poucos o quadro dela. Tanto respiratório, né? E tudo mais. E lembro que por volta das duas horas, aí novamente a gente foi conversar com o enfermeiro e com o médico, né? Falamos assim, doutor, a gente precisa ver o que ela tem, porque a gente está percebendo realmente que ela está com dificuldade, né? Aí sim, foi colocado num cilindro de oxigênio e logo mais tarde, por volta das três horas, colocaram ela lá na sala de urgência e emergência, né? Mas ainda assim, falando, assistindo o vídeo no celular, para distrair um pouquinho, né? Porque criança gosta. E aí também a gente ficou meio no escuro, porque ela foi para esse quarto, os médicos vai e volta, não passava tanta informação para a gente, não sabia o que estava acontecendo, né? Não tinha uma definição se era respiratório, se era sistema gástrico, né? Se estava com algum problema assim. E a gente estava no escuro, entendeu? E a gente tentando saber a todo momento o que estava acontecendo e o tempo foi passando, as horas foram passando, né? Aí acredito que por volta das cinco horas da tarde, mais ou menos, entubaram ela, sabe? Ó, a Thaís estava comigo, né? A mãe dela, estava com ela, minha esposa, e falaram para ela sair do ambiente, porque iam fazer a intubação dela. Mas até então, não tinha uma definição de nada. Nunca teve problema nenhum. Nada, nada. Ela sempre foi saudável, nunca apresentou. Com certeza, com certeza. E nos últimos dias ela apresentou algum sintoma? A não ser esse, da vinda para o UPA? Isso, foi isso. Sabe, foi isso. Se os irmãos já tiveram, né, gripe, essas gripes virais, né, que acontecem decorrente ao tempo, né? Mas sempre a gente ali tratando, né, trazendo aqui, como falei, porque a gente confia, né? Só que chega determinado momento, né, que a gente começa a fazer perguntas. Meu, por quê? Por que você já não investigou mais cedo? É a segunda vez que a gente vem aqui, entendeu? Na terceira, já de imediato, já poderia começar o procedimento ali investigatório. E não foi passado para a gente, da forma clara, o que houve. Se ela estava com alguma enfermidade, uma infecção, uma bactéria, meningite, qualquer outro tipo de doença. A gente não sabe, mas a gente precisa ir atrás para a gente sair. A gente está bem triste, muito, muito. Eu estou devastado, devastado, de verdade, sabe, do fundo do meu coração. Devastado. Porque pode ser outro, amanhã. A gente não quer que seja, né? A gente, igual falei, a gente confia. A gente procura o atendimento porque a gente confia, sabe? Então, eu acho que a vida vai ser difícil, né? Vamos enterrá-la, vamos fazer todo o procedimento, né? Só que a gente precisa juntar as forças, rezar muito, pedir para Deus, continuar dando força para a gente lutar, viver, né? E sempre lembrar os bons momentos que a gente teve com ela. Do lado dela, né? Das palavras de amor que ela passava para a gente. Dos momentos bons que a gente tinha com ela, certo? E a gente estava planejando viajar agora, em dezembro, minhas férias. Entendeu? Então, assim, coração partido. De verdade, coração partido. Sabe? Mas a gente fez nosso papel como pai, mãe. Entendeu? E agora é juntar todo esse caco que se despedaçou, né? De ontem para hoje. E continuar o caminho. Doutor André, qual vai ser o procedimento que a família vai tomar a partir deste momento? Então, é como houve algumas obscuridades, algumas dúvidas, que não ficou claro o motivo da morte da vítima. Então, nesse momento, nós vamos estar dirigindo ao IML para fazer os exames necroscópicos. E após a análise dos exames e de todos os outros elementos, a gente vai, então, continuar dando prosseguimento para ver qual será a medida adotada diante desse grave problema aí que já foi relatado aqui nesse dia. Eu recebi a ligação da minha mãe, que estava passando em frente à UPA, onde ela encontrou a minha tia, que é a avó da neném, chorando, muito nervosa e relatando que havia morrido a neném aqui na UPA. Cheguei, vi a mãe muito nervosa, o pai acabou passando mal aqui na frente. Aceitaram dar um atendimento para ele, que precisou tomar um sedativo, está muito nervoso. A minha prima relatou que, a mãe do neném relatou que chegou com a criança, passando mal, vomitando. O primeiro diagnóstico foi uma virose. Mandaram a menina embora para casa novamente. Aí, ela já estava com uma cianose nas extremidades. Trouxe hoje novamente. Passou o dia aqui na UPA. O esposo policial de São Paulo mandou mensagem que era para fazer uma transferência, porque ele estava trabalhando, não havia chegado ainda. E assim que estava esperando um helicóptero para fazer a transferência da criança, às quatro horas da tarde, segundo informações da mãe, a criança foi entubada, apresentando uma alteração na pupila. E acabou vindo a óbito antes mesmo de aguardar a transferência. O pai chegou, não acreditou muito no que ouviu dos médicos, mas eles relatam da forma deles e a mãe relata de uma forma. Então, a criança passou o atendimento de manhã, deu entrada às 9h31, em menos de uma hora, em 40 minutos, passou o atendimento médico. Na criagem, ela estava com os sinais dela somente de alterado, era a temperatura, foi medicada previamente, de acordo com o protocolo da instituição, saturando bem, sem esforço respiratório, passou em atendimento médico, permaneceu em leite de observação pediátrica, fez alguns exames e foi medicada. Durante esse período, apresentou piora do quadro, uma cianose em periferia, que é nas extremidades arrocheadas, e a partir desse momento, já foi para a sala de emergência. Ali, a equipe inteira se mobilizou, tanto o médico emergencista, os dois médicos pediatras, fui acionada também para dar um apoio em relação à articulação para uma vaga para a UTI pediátrica, a criança foi colocada via cross, para uma assistência que ela estava precisando no momento, porque nós somos uma opa forte 1, não temos leito de internação. Então, ela foi evoluindo num quadro de desconforto respiratório, foi colocado a oxigenoterapia em máscara, porém, ela apresentou uma parada cardiorrespiratória, teve que ser intubada, nós mudamos o refúgio via cross para a UTI pediátrica, em Itapeva nós não dispomos desse serviço, então estava dependendo de uma regulação via cross para sair a vaga para outro município. E nisso, ela apresentou uma piora, mesmo intubada, foi colocado diversos dispositivos, tanto o som da Natogáfrica, foi feito tudo o que estava no nosso refúgio, foi feito, foi colocado um acesso para o intraócio, para permeabilizar uma via de medicação, nós temos diversas medicações, todas as medicações que foram necessárias tinham disponível e foram realizadas. Infelizmente, ela apresentou uma segunda parada cardiorrespiratória, a equipe ficou empenhada durante 20 minutos na parada, e infelizmente não teve retorno do passado cardíaco em nenhum momento, nesses 20 minutos. A primeira vez que ela adentrou a unidade, ela veio com um quadro gripal, né? Quadro gripal, porém, com sinais totalmente estáveis, a saturação adequada, 95 a 99%, a frequência respiratória boa, a frequência cardíaca adequada, a paciente estava curada, hidratada, né? E como toda gripe, principalmente infantil, ela foi avaliada, foi examinada, e recebeu alta, estável, hemodinamicamente, com as medicações já totalmente prescritas. A segunda vez que ela retorna, ela retorna com um quadro diferente. Ela retornou com o quadro de diarreia e vômito. A mãe questionou em relação à intoxicação alimentar, que realmente também dá esse quadro efebril, tá? Ela também retornou febril. Foi avaliado, o paciente foi avaliado, pelo prontuário que a gente deu uma examinada, nós averiguamos, na horoscopia tinha uma placa de pulso. Então, foi definida ali uma amidalite. Por quê? Amidalite também pode desencadear diarreia, vômito e febre, né? Evidenciou, estava hemodinamicamente, realizou medicações na unidade e recebeu alta com medicações para casa. Porém, repito, a criança recebeu alta estável hemodinamicamente, tá? Tanto que ela retorna após mais um longo período, tá? Ela retornou aqui na unidade com o quadro de diarreia e de vômito persistente. O médico que atendeu percebeu que ela já passou algumas vezes, porque nosso sistema dá pra gente verificar quantas vezes o paciente está passando na unidade. Ele estranhou o quadro que já veio duas vezes, permaneceu esses sintomas e decidiu, então, solicitar exames para verificação. E aí, a partir daí, aconteceu tudo que já foi determinado pelo Andressa. Doutor Diego, na data de hoje, no sábado, a criança chegou aqui às 9 horas da manhã. Após esse horário, ela teve alguma liberação? Negativo. Ela adentrou na unidade com essa persistência de diarreia e vômitos. O médico avaliou, examinou, verificou no prontuário que ela já tinha passado duas vezes aqui na unidade, com um quadro diferente, né? Porém, persistindo essa diarreia e esse vômito, e solicitou os exames laboratoriais, os exames necessários para o paciente. A partir daí, ela permaneceu dentro da unidade, em observação, até o momento, infelizmente, do óbito, né? E teve essa evolução muito rápida, né? Desde quando ela chegou para a gente, hoje aqui, ela chegou estável também. Até o óbito, foi um período ali rápido e abrupto, né? Porém, foi muito bem conduzida, tá? Muito bem conduzida. Tudo que estava ao alcance da UPA, a gente fez isso, eu te garanto. Isso, todos os diagnósticos que a gente tende, né? A perceber que pode ser a causa de algo, nós expomos para os familiares, né? Quando é criança, a gente expõe para os pais. Por quê? Para eles estarem cientes de tudo que a gente está pensando e como que a gente está agindo a cada caso. Nesse caso, a paciente estava com uma febre e foi relatado, foi evidenciado pelo médico, uma dor à mobilização cervical, apenas esses dois sintomas. Esses dois sintomas, ele falou que poderia ser um quadro de meningite. Então, ele chegou para a família e falou, ó, o quadro pode ser algo de meningite, tanto que toda a equipe estava equipada e preparada com a ventral, com máscara, né? L91 e etc. Mas, a gente não consegue fechar esse diagnóstico. Por quê? Nós não temos o exame necessário, né? Nós não conseguimos aqui funcionar o líquor e encaminhar ao laboratório. Nós somos o proporte 1. Então, a gente não consegue fechar esse diagnóstico com toda a certeza, por enquanto, né? Por enquanto. Então, nós pedimos vaga via cross. A Santa Casa tem sido bem parceira com a gente, só que nesse caso ele estava com superlotação, né? Pediatria lotada. Nós conversamos com a pediatra de plantão, porém, realmente, não era por má vontade, né? Era por falta de leite disponível, né? Foi articulado isso via cross. Foi liberado vaga zero, porém, a criança desestabilizou a pressa de transferência. Manteve aqui, teve mais uma entrada de respiratório, né? Por isso que ela não foi encaminhada para lá e seria encaminhada para uma referência hospitalar. Esse exame fecharia o diagnóstico, né? Mas tem que ser feito em ambiente hospitalar, né? Porque pela gravidade do exame também. A nossa referência seria lá e o exame que seria feito na Santa Casa também. Eu sei que é difícil. Perder uma criança de 2 anos de idade não é fácil. Não é fácil nem para o pai, não é fácil para a mãe, não é fácil para os familiares e muito menos para os profissionais. São situações que abalam não apenas a família, mas abalam também a equipe. Compreendo totalmente a revolta dos familiares. Me coloco no lugar, acredito que todos nós nos colocamos no lugar. Ninguém quer perder paciente. Ninguém gosta de não ter um sucesso em tudo que você faz. Mas, infelizmente, situações acontecem, a gente tem que saber lidar com essas situações. Ao botar de portas abertas para a família, para qualquer dúvida, qualquer coisa que eles precisarem, é só entrar em contato conosco. Nós estamos aqui, tá? Não temos nada que esconder, né? Tem dúvida? Venha conversar direto com a gente, tá? Nós estamos aqui para tirar dúvida, para ajudar, para orientar, né? Temos... Nossas portas são abertas. Então, o que precisar de nós, nós estamos aqui.